Antônio Carlos, você é diretor-presidente da rede de franquias Supera. Hoje nós estamos atravessando um momento de crise financeira. Como que o setor de franquias, especificamente no segmento de educação, tem sentido esse impacto dessa crise? Olha, o setor educacional, por ser pouco dependente de financiamento, ainda não sentiu os efeitos da crise. Então nós estamos com nível de matrícula basicamente idêntico a 2008 e com uma expectativa de crescer também. Porque entendemos que algumas pessoas estão mais preocupadas no seu desempenho profissional, querem se recolocar no mercado. Isso também se apresenta como uma oportunidade para os cursos, principalmente os cursos livres. Então quer dizer que nesse momento é uma boa oportunidade para quem também quer abrir essa franquia a partir do momento em que se percebe uma expansão, um interesse do público? Sim, nós também estamos fazendo uma leitura muito positiva para o segmento de franquia em 2009. Porque entendemos que nós teremos vários profissionais, na verdade, perdendo a sua colocação no mercado de trabalho e profissionais com perfil para investir numa franquia. Esses profissionais encontrarão muita dificuldade para se recolocar no mercado. E uma grande saída para eles seria crescer ou iniciar seu próprio negócio. Então eu entendo que isso é uma grande oportunidade de crescimento para o segmento de franquias. E essa oportunidade de negócio, falando agora especificamente da Supera, qual o investimento inicial que essa pessoa tem que ter? Qual o suporte que você, enquanto franqueador, proporciona para esse franqueado? O diferencial da franquia Supera é que ela demanda baixo investimento, em torno de R$ 90 mil, tem um prazo de retorno em torno de 18 a 24 meses, e nós damos todo o suporte necessário. Agora, eu gosto de frisar bastante o novo papel do franqueador. Aquele franqueador que se imagina detentor de todo conhecimento, de toda experiência, ele está com os dias contados. Hoje, com o mundo moderno, a globalização, a velocidade da informação, o franqueador tem um novo papel, que é fazer com que toda a rede interaja, e com que todas as ideias, sugestões, circulem pela rede. Esse conhecimento hoje não está só com o franqueador. Esse conhecimento hoje, ele está numa nuvem de conhecimento pela rede, e isso tem que ser agregado, isso tem que ser implantado pelo franqueador. Certíssimo. Quero agradecer a sua participação aqui no Sua Franquia TV. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.